Fala, Nickfans! Beleza? Sou Victor Hatchba, aqui do canal Nickfans Brasil. Hoje, acordei com uma notícia, né, do Chance Aranha, que no Twitter, né, publicou algo sobre Kyrie Irving, né? E olha, pode interessar aos Lakers e aos Knicks. Mas antes, né, de eu falar sobre isso, roda a vinheta, pessoal! E aí, Nickfans! Beleza? Hoje, nós estamos saindo aqui com uma notícia, né, sobre Kyrie Irving, né, que mais uma vez é notícia na internet. E dessa vez, por causa do site The Athletic, né, Chance Aranha, publicou, né, que Kyrie Irving, né, tá com um impasse, né, com o Brooklyn Nets, e que com isso se tornou alvo para times como Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers e o New York Knicks. O armador ainda não sabe como será seu futuro e pode ser o nome da vez no mercado, né? Eu, particularmente, não acho interessante para os Knicks, né, eu vi muita reclamação da torcida do Brooklyn Nets perante a Kyrie Irving, até vi dados, né, números que mostravam que ele mais não jogou do que jogou pela equipe do Brooklyn Nets. E não é um jogador barato, não é um jogador que é tão simples assim ele ficar de fora. Então, eu vi essa questão. Teve a questão polêmica na temporada passada, né, que Kyrie Irving não queria se vacinar contra a vacina, né, do Covid. E com isso, isso dificultou mais ainda e ele jogou menos jogos ainda na temporada por causa disso. Foi motivo de polêmica entre a Liga da NBA, entre canais que falam sobre o assunto, entre fanbases, né. E assim, segundo o jornal, né, se deixar o time da Conferência Leste, ele já tem esse interesse, né, dessas equipes. O jogador tem até o dia 30 de junho, né, ou seja, falta pouco, para exercer o seu poder de jogador, né, de 36,9 milhões, né, para a temporada 22-23. Então, com o fim dessa questão da NBA, essas equipes estão agora se preparando, né, com a questão do mercado, as dispensas, e um dos nomes é o de Kyrie Irving, né. E ele vai ter que definir, falta pouco até o dia 30 de junho, né, e como eu disse, além de tudo, né, nessas 29 partidas ainda que ele atuou, ele teve uma média de 27,4 pontos e 5,8 assistências. Mas, lembrem-se, né, nos playoffs, quando ele jogou lá, o Nets foi varrido, literalmente varrido, pelo Boston Celtics na primeira rodada dos playoffs. Mas, mesmo assim, queria ver o que vocês, Nick fans, e, de repente, outras torcidas, fanbases aí no Brasil, têm a dizer sobre essa situação aí de Kyrie Irving. Eu, me posicionando aqui no canal, não sou a favor da vinda de Kyrie Irving. Mas queria ver vocês, ver a opinião, ver o que vocês acham, se, de repente, acham que ele deve vir e por quê, quais as razões que vocês acham que dá para trabalhar com o Kyrie Irving no time, questão de vestiário, questão de grupo, será que ele vai contribuir, será que ele não vai atrapalhar, será que realmente vai ser uma somatória, porque talento, como eu digo assim, talento, ele tem, ele tem, realmente tem. Mas e os agregados negativos que ele traz, né? Fora aquela questão do Knicks ter passado uma verdadeira vergonha, né, quando tanto Kyrie Irving e Kevin Durant, em vez de ir para os Knicks, foram para o Brooklyn Nets. E só lembrar o que aconteceu na internet, de lá para cá, por causa disso. Enfim, estou aqui, esperando a posição de vocês, e bora lá, saber o que vocês pensam, pessoal. E aí, pessoal, este foi mais um vídeo aqui no canal Nick Fans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo, que está assistindo pela primeira vez o canal Nick Fans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Nick Fans Brasil. Não esqueça, né, você que já é inscrito, de ativar o sininho para notificação de novos vídeos. E também, sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? para ajudar com que o canal Nick Fans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, Nick Fans. Um abraço! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.